E aproveitamos e já vamos direto para a Europa, a funcionário, o correspondente da Jovem Pan, Luca Bassani, que traz o resumo do dia, não só da Europa, mas do confronto entre Rússia e Ucrânia. Boa noite de terça-feira a toda a nossa audiência. A guerra da Ucrânia, que logo mais completará o seu décimo mês, ainda continua tendo batalhas intensas na região de Donetsk, onde os ucranianos têm tentado pelo menos segurar aquelas localidades onde ainda detêm o domínio, à medida que os russos vão avançando e até mesmo declaram ter o controle de cerca de 50% de todos aqueles territórios. Para a visão russa, no aspecto legal, tanto a região de Donetsk como um todo, quanto a região de Lugansk fazem parte já do território russo, após a anexação unilateral e dos referendos bastante contestados que aconteceram no mês de setembro, anexando também a região de Kherson e de Zaporizh, que como sabemos também está em disputa, mas em grande parte na mão dos ucranianos. A grande questão é que os ataques à infraestrutura do país como um todo continuam de maneira intensa e o próprio exército ucraniano está encontrando dificuldades de alocar os seus recursos para a batalha, as batalhas que acontecem na região de Donetsk nesse momento em que vemos a falta de itens tão essenciais à população como a energia elétrica, como a água e como o aquecimento para as casas, à medida que vemos também o presidente Zelensky pedindo o maior fornecimento de gás natural para a Ucrânia dos seus aliados europeus. Outro país que tem sido bastante citado na guerra durante esses últimos dias é o Irã, através do fornecimento de armamentos, mais especificamente os drones, aqueles drones kamikazes, drones suicidas que estariam sendo usados pelos russos para destruir a infraestrutura da Ucrânia e também fazer com que vítimas civis e militares sejam notadas nessas regiões tão essenciais. Os iranianos negam, mas há órgãos de inteligência dentro da Europa que mostram que os iranianos talvez tenham até ajudado no treinamento de soldados russos na região da Crimeia a como manusear esses drones que têm sido essenciais para que o esquadrão antiaéreo da Ucrânia não consiga detectar e muitas vezes não consiga evitar ataques que são tão cruciais para que o país passe por uma situação difícil neste inverno. Lembrando também que o Irã passa por uma crise generalizada, quase três meses de manifestações acontecendo por todas as grandes cidades do país, Tiraz, Isfahan, Teheran e principalmente pela região do Kurdistão iraniano de onde era proveniente a jovem Massa Amini de apenas 22 anos que acabou sendo morta pela polícia da moral segundo a sua família e fez com que eclodisse uma onda de manifestações e também de repressão policial no Irã onde centenas de pessoas morreram e tantos outros manifestantes estão sendo julgados e executados sem nenhum tipo de ampla defesa e respeito aos direitos humanos. Portanto, a União Europeia já está começando a sancionar indivíduos, restringir a viagem de iranianos por aqui e as relações de ambos os lados, que já era bastante ruim, continua a se deteriorar à medida que a crise iraniana interna aumenta e também os indícios aumentam em relação àquilo que é fornecido pelo Irã à Rússia. Conrado, só a gente fazer uma correção aqui, que foi um erro nosso, porque a gente estava falando do golpe de 64 que foi em 1964 e o ato do AI-5 foi no dia 13 de dezembro de 1968. 68, isso aí é. Bom, vamos lá. Dito isso, corrigindo, nós vamos agora para esse confronto entre Rússia e Ucrânia, dois dias depois que a Ucrânia atingiu um quartel russo situado em um resort na cidade de Forgetes e Riemers, o Forgetes, aqueles, o Riemers, né? Riemers, né? Riemers, enfim. Enfim, causando danos substanciais e baixas, uma ponte importante perto de Meritopol foi danificada, dois suportes foram danificados durante o ataque e um vão foi parcialmente desmoronado pela explosão e a ponte ficou inutilizável para o tráfico militar pesado. E a área de infraestrutura é a área mais atingida e tem lá os seus objetivos estratégicos por parte do exército russo. Lembrando que a situação fica cada vez mais complicada com a proximidade aí agora do dia 21, início do inverno, porque as temperaturas já estão baixas, né, Conrado? Bom, o pessoal ali do esquadrão Wagner já tá com aquelas roupas de brancas, né? Do mimetismo branco ali já por conta da neve. Agora, interessante, antes de falar dessa ponte lá em Meritopol, que foi explodida, que é uma, essa aí é uma pose estratégica pra chegar mantimentos pros russos, tá? Vamos deixar uma coisa clara. Agora, quando a gente vê a Ucrânia falando dos drones dos russos que os iranianos treinaram eles, cara, Kursk, 500 quilômetros dentro do território russo, tá sendo atacado por drones mandados pela Ucrânia. Então, vamos deixar bem claro que é acusos daquilo que você faz. A gente fala aqui durante um longo tempo que essa aqui é uma batalha de narrativas também. Não existem santos de nenhum desses lados. Obviamente que foi a Rússia que invadiu a Ucrânia, deu a desculpa que era por conta da entrada da Ucrânia na OTAN. Não tem santo nessa história, tá? Nós vamos deixar uma coisa clara. Quem atacou primeiro com drones aqui dentro do território russo foi a própria Ucrânia destruindo o aeroporto de Kursk. Kursk, inclusive, era o nome, foi a cidade que deu o nome naquele submarino nuclear, se eu não me engano, era o submarino nuclear que desapareceu, né? Embaixo do naufragou lá, morreu um monte de russo, foi uma choradeira fenomenal aí pelo mundo todo. E a gente tá vendo agora os próprios, o desenrolar internacional dessa guerra. A questão do Irã ali, teve esse caso dessa menina lá, porque ele tem, as a polícia do, tinha, a polícia dos costumes que não acabou, né? Vamos deixar claro, só diminuiu um pouco e relativizou seus afazeres. Ela punia as mulheres que não usavam o véu de maneira totalmente fechada, o hijab, né? Então, dentro disso, ela acabou sendo punida porque na cidade de Teherã, que é a capital do país, é muito mais séria a cobrança dessa lei do que lá no interior. E aí, pelo fato dela ser morte espancada, William, eu sei que eu tô fugindo um pouco do assunto, né? Teve uma revolta lá no Irã. As pessoas estão nas ruas desde setembro. A gente tem 300 mil, perdão, 300 mortes oficiais, mas os manifestantes falam em mais de 400 mortes. E aí a Europa toda entrou nessa onda das mulheres cortarem o cabelo, né? Um pedaço do cabelo pra... Porque nem um pedacinho do cabelo poderia ficar fora disso tudo. E aí tem um custo maior na política internacional. Conrado, após uma série de ataques russos às instalações de energia, a Ucrânia está se preparando para mais apagões de energia durante, diante dessas condições extremamente frias que nós comentamos aqui. Desde o início de outubro, sete ondas de ataques mataram civis, destruíram ou danificaram casas, usinas elétricas e outras de infraestrutura necessárias para manter milhões de ucranianos a salvo do inverno. As linhas de energia geralmente voltam a funcionar em alguns dias, mas em tempos de guerra, consertar instalações de geração e subestações podem variar de horas ou semanas, até mesmo meses ou anos em função da dificuldade e do risco que é, Conrado. Claro, frio também, tu sabes que hoje teve um encontro do G7 virtualmente lá na Alemanha e aí o Zelensky participou virtualmente pedindo gás natural, pedindo gás natural que a Alemanha agora, porque a Alemanha deu um jeito, né? Através da Alemanha é a grande hipocrisia, né? Fala, energia verde, energia verde, salve a Amazônia, mas na hora do vamos ver, começaram a fazer termoelétrica de novo, queimar carvão, queimar madeira, é uma loucura. Tanto a Alemanha na história toda, não, nós vamos cortar, não vamos mais utilizar energia nuclear. Começaram a comprar energia nuclear da França, tá ligado? E compraram do vizinho. Então é grande hipocrisia que a gente tá vendo. Então a Alemanha deu um jeito, né? De se reabastecer, pra não entrar numa recessão maior ainda do que já vem vivendo. E aí os Zelensky vêm pedir, ó, nos forneçam gás, que a gente tá nessa crise toda. Inclusive os Zelensky fez um pedido que não tem muito cabimento ali, do ponto de vista da realidade. Tem cabimento pedido, mas a efetivação dele não fecha com a realidade. Que foi pedir pro Putin retirar todas as suas tropas da Ucrânia até o Natal. Seria uma grande medida aí, né? Que o Putin poderia fazer, as palavras dos Zelensky são essas, pedindo para que o Putin retirasse as tropas até o Natal. Eu não vejo acontecer isso aí, Will.